Se derrependo Você se pega pensando em mim Pega o celular Por favor, liga pra mim Vamos reviver Nossos momentos lindos de amor A como eu queria Sentir agora o teu calor Seu corpo quente Suado sobre o meu Você já sabe Que o seu grande amor sou eu Mas eu preciso só Só eu e você Pra gente se entender Pra gente se entender Mas eu preciso só Só eu e você Pra gente se entender Pra gente se entender Se de repente Você se pega pensando em mim Pega o celular Por favor, liga pra mim Vamos reviver Nossos momentos lindos de amor A como eu queria A como eu queria Pra gente se entender Pra gente se entender Mas eu preciso só Só eu e você Pra gente se entender Pra gente se entender Mas eu preciso só Só eu e você Pra gente se entender Pra gente se entender Pra gente se entender Alô, era Ivânia Gomes E meu amigo E meu amigo Pauro Rosano Se apaixona Coração Estou aqui pensando Em você Porque não volta Logo e vem me ver Foram tantos momentos Lindo que passou Não paro de pensar Em você, amor Não quero mais sofrer Não quero mais chorar Não saia da minha vida Vamos conversar Vamos se entender Não vamos mais brigar Você sabe que eu te amo E sempre vou te amar Vamos resolver Essa situação Escute as batidas Do meu coração Escute as batidas Do meu coração Se apaixona Coração Sérgio Batista O mais romântico Do Brasil Estou aqui pensando Não quero mais chorar Não saia da minha vida Não saia da minha vida Vamos conversar Vamos se entender Não vamos mais brigar Você sabe que eu te amo E sempre vou te amar Vamos resolver Vamos resolver Essa situação Escute as batidas Do meu coração Escute as batidas Escute as batidas Do meu coração Escute as batidas Do meu coração Escute as batidas No meu coração Escute as batidas Do meu coração Amor, amor És tudo o que eu sonhei pra mim Fazer feliz assim És tudo o que eu sonhei Só pra mim E aquele abraço pro meu amigo Josemar E toda a galera de Jacaré Sérgio Batista O mais romântico do Brasil Eu já fiz de tudo por essa paixão Machuquei até meu coração Será que é tão difícil de me entender Todo mundo olha só você não vê Que eu já me entreguei demais a esse amor Não vou ficar chorando pelo que passou Amor, amor És tudo o que eu sonhei pra mim Fazer feliz assim És tudo o que eu sonhei Amor, amor És tudo o que eu sonhei pra mim Fazer feliz assim És tudo o que eu sonhei Só pra mim Eu já fiz de tudo por essa paixão Machuquei até meu coração Será que é tão difícil de me entender Será que é tão difícil de me entender Todo mundo olha só você não vê Que eu já me entreguei Que eu já me entreguei demais a esse amor Não vou ficar chorando pelo que passou Amor, amor Amor, amor És tudo o que eu sonhei pra mim É tudo o que eu sonhei pra mim Fazer feliz assim É tudo o que eu sonhei É tudo o que eu sonhei pra mim Amor, amor É tudo o que eu sonhei pra mim Fazer feliz assim É tudo o que eu sonhei Só pra mim É tudo o que eu sonhei Só pra mim É tudo o que eu sonhei Só pra mim É tudo o que eu sonhei Só pra mim É tudo o que eu sonhei Só pra mim E aquele alô do meu amigo Manuel Mercadinho Popular João Pessoa Sérgio Batista O mais romântico do Brasil Eu sou o teu sol Eu sou o teu sol Você é minha lua Eu sou o teu mundo Você é meu ar Eu sou teu sorriso Você é meu olhar Te dei meu coração Pra você se apaixonar Te dei as estrelas Pra ver você brilhar Te dei meu amor Pra gente se amar Eu sou o teu sol Você é minha lua Você é minha lua Eu sou o teu mundo Você é meu ar Eu sou teu sorriso Você é meu olhar Te dei meu coração Te dei meu coração Pra você se apaixonar Te dei as estrelas Pra ver você brilhar Eu sou o teu sol 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 Em nome de Peneirão, matéria de construção, com vocês! Sérgio Batista, o mais romântico do Brasil. É que eu te amo demais, amor, e eu não vivo sem você. Você sabe que eu te quero tanto e eu não posso te perder. É que eu te amo demais, amor, e eu não vivo sem você. Você sabe que eu te quero tanto e eu não posso te perder. Galerinha do assentamento Nova Conquista, alô meu amigo Zulka, se apaixona, coração! É difícil demais viver assim sem ter você. A vida não tem graça, eu já não sou nada longe de você. É difícil demais viver assim sem ter você. A vida não tem graça, eu já não sou nada longe de você. Você só me ensinou a te amar, amar e te querer. Agora é tarde demais pra me ensinar como te esquecer. É que eu te amo demais, amor, e eu não vivo sem você. Você sabe que eu te quero tanto e eu não posso te perder. É que eu te amo demais, amor, e eu não vivo sem você. Você sabe que eu te quero tanto e eu não posso te perder. Você sabe que eu te amo demais, amor, e eu não vivo sem você. Mas se quiser brincar comigo, pode ir embora, eu não quero nem saber. Sei que é difícil, mas eu vou te esquecer. Eu vou te esquecer, eu vou te esquecer. Chama, chama, chama! Simbora Manuel e Jaque Silva! Olha lá você rapaz seu, tão de repente, um jeitinho manhoso, tão envolvente. Eu me apaixonei, ganhou meu coração, e agora foi embora e me deixou na solidão. Quem diz o que é que eu faço, o que posso fazer? Sinto um sonho contigo e acordo sem você. Não aguento mais essa situação, vem morar comigo, cuida do meu coração. Mas se quiser brincar comigo, pode ir embora, eu não quero nem saber. Sei que é difícil, mas eu vou te esquecer. Eu vou te esquecer, eu vou te esquecer. Mas se quiser brincar comigo, pode ir embora, eu não quero nem saber. Sei que é difícil, mas eu vou te esquecer. Eu vou te esquecer, eu vou te esquecer. Alguém, teclas, gravações, tamo junto meu parceiro! Olha lá você rapaz seu, tão de repente, um jeitinho manhoso, tão envolvente. Eu me apaixonei, ganhou meu coração, e agora foi embora e me deixou na solidão. Quem diz o que é que eu faço, o que posso fazer? Sinto um sonho contigo e acordo sem você. Não aguento mais essa situação, vem morar comigo, cuida do meu coração. Mas se quiser brincar comigo, pode ir embora, eu não quero nem saber. Sei que é difícil, mas eu vou te esquecer. Eu vou te esquecer, eu vou te esquecer. Mas se quiser brincar comigo, pode ir embora, eu não quero nem saber. Sei que é difícil, mas eu vou te esquecer. Eu vou te esquecer, eu vou te esquecer. Mas se quiser brincar comigo, pode ir embora, eu não quero nem saber. Sei que é difícil, mas eu vou te esquecer. Eu vou te esquecer, eu vou te esquecer. Eu vou te esquecer, eu vou te esquecer. Certificado tem palavra, unto whom eu will be selfish. Essa é difícil, mas eu vou te esquecer. Io vou te esquecer, eu vou te esquecer. Você vai esquecer, mas eu vou te esquecer. Você vai se esquecer, mas eu vou te esquecer. Eu vou te esquecer. Eu vou te esquecer, mas eu vou te esquecer. E essa aqui é agradecimento a Deus, mais um trabalho realizado. Obrigado meu Deus! Não há nada difícil pra você Se você está com Deus Tudo irá conseguir Entregue a sua vida e seus problemas E se você crer, Ele vai ajudar você E não importa a sua vida, seu passado Ele está sempre ao seu lado É só você querer e crer E se você achar que tudo está perdido Deus sempre estará contigo Ele vai ajudar você Porque Deus, Ele tem o poder Ele está aqui Na minha presença Porque Deus, Ele tem o poder Ele está aí Na sua presença Não há nada difícil pra você Se você está com Deus Se você está com Deus Tudo irá conseguir Entregue a sua vida e seus problemas E se você está com Deus E se você crer, Ele vai ajudar você E não importa a sua vida E não importa a sua vida, seu passado Ele está com Deus, Ele está com Deus Ele está sempre ao seu lado Ele está sempre ao seu lado E é só você querer e crer E se você quer, Ele vai ajudar você E se você achar que tudo está perdido Deus, Ele vai ajudar você Ele vai ajudar você Porque Deus, Ele tem o poder Ele está aqui Na minha presença Porque Deus, Ele tem o poder Ele está aí Na sua presença Porque Deus, Ele tem o poder Ele está aqui Na minha presença Porque Deus, Ele tem o poder Ele está aí Na sua presença E se você quer, Ele tem o poder Ele tem o poder